Música Glória a Deus Em 1ª Reis, no capítulo de número 16 A partir do versículo 29 Que Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá Reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel, por 22 anos E vai dizendo que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor A Bíblia nos fala que este Acabe, este rei, quando ele começa a reinar Ele se desvia do Senhor Deus, que aqui está esta noite E começa a servir a Baal Se não bastasse tudo isso, Acabe casa-se com Jezabel Jezabel era filha de Etibaal, rei dos Sidonios Quando Jezabel casa com Acabe Diz-nos a palavra que Acabe levanta em Samaria Um templo a Baal E agora o povo deixa de adorar a Deus Para adorar a Baal E agora o povo deixa de glorificar a Deus Para glorificar a Baal Diz-nos a palavra do Senhor Deus de Israel Que Jezabel, ela começa a perseguir e a matar os profetas do Senhor Pelo que de maneira Que os que restaram se assentavam Negaram a Deus e se assentavam na mesa de Jezabel Então, esta noite, aqui está o primeiro segredo que Deus me deu esta noite Enquanto nós estamos aqui Há milhares e milhares de jovens Que estão assentados na mesa de Jezabel Quantas pessoas esta noite Que queriam ter a oportunidade Que eu e você estamos tendo De dar glórias De levantar a nossa mão E de cultuar a Deus E não pode Esta semana passada agora Eu estive pregando em um culto Do pastor Marcos Pereira No Bangu No presídio Bangu E quando eu saí ali Alguns presos me cercaram E disseram Pastor Alex de Souza O maior presente que eu queria ter Era de estar na igreja Dando glórias ao Deus de Israel Por isso, esta noite Não deixe passar esta oportunidade Abra o teu coração E abra a tua boca para adorá-lo Aleluia Porque na proporção que você adora O Senhor trabalha pela sua vida Quando eu estava sentado ali E o varão ministrava o louvor O Senhor falou para mim Olha para o alto E quando eu olhei para o alto O Senhor Deus me deu uma visão O teto desta igreja sumia E em cima deste telhado Havia uma batalha espiritual muito grande Eram milhares e milhares de demônios Que estavam guerreando contra demônios Anjos contra demônios Para atrapalhar este culto E para te impedir de ser abençoado Mas como profeta de Deus Ainda sem nome Ainda sem fama Mas eu venho na autoridade do Senhor Para te dizer Que o que é teu É teu E Satanás não vai tomar Aleluia Aquilo que Deus reservou para a sua vida É seu Olhe para cá Há uma mesa posta no meio da igreja Diga para duas pessoas próximas de você Há uma mesa posta no meio da igreja E nesta mesa há pão Nesta mesa há alimento E ninguém pode comer com a boca fechada Por isso eu convido esta noite Só quem faz parte da caravana do Glória a Deus Levante a sua mão e dê um minuto de glória ao mais salvo Aleluia E lá vai Acabe Pastor Reverendo Marcos Túlio Perseguindo os profetas Matando os profetas do Senhor A Bíblia nos fala lá pelas bandas do capítulo 18 Do primeiro livro de Reis Que Acabe Ele tinha mediante aquela perseguição Olhe para cá Ele tinha um mordomo fiel a Deus Chamado Obadias E ele então Manda Que este seu mordomo Que disse nossa palavra Guardava Sustentava Profetas Dentro de cova Sem profetas Mediante a toda aquela perseguição Mediante a toda aquela chacina Olhe para cá A Bíblia diz que havia um homem fiel Chamado Obadias O Senhor ministrou esta palavra sobre o meu coração Ainda que muitos estão caídos Ainda que muitos acham que tem mas não tem Mas sempre haverá o remanescente na casa de Deus Sempre haverá aquele crente que gosta de orar Eu fico entristecido em dizer Tem pessoas esta noite Que não sentiram absolutamente nada Entraram por estas portas Como se entrasse pelo teatro Vila Lobos Sentaram Falaram da sua vida Falaram do seu Orkut Mas ainda não sentiram absolutamente nada Mas pelo outro lado Existe um povo que entrou por estas portas Que este povo entrou aqui para receber Que este povo entrou aqui necessitado De um trabalhar de Deus para a sua vida E Deus já Ai meu Deus Eu já começo a receber um e-mail da sala da diretoria E o diretor está mandando eu te dizer Que não tem demônio Que não tem pomba gira Que não tem tranca rua Que não tem terreiro de macumba Que vai te impedir de tomar posse do que é seu Joga a mão para cima e dá glória Porque a minha serenção é sua Sempre haverá Sempre haverá Diga para o teu irmão Sempre haverá alguém que ora Sempre haverá alguém que busca Sempre haverá um separado E lá vai Acabe Olhe para cá Acabe então disse para Obadias Vamos procurar pelo menos água Para sustentar a vida dos animais E lá vai Obadias A Bíblia diz que quando Obadias está no caminho Ele depara-se com o leão dos profetas O profeta Elias A Bíblia nos diz que quando Elias Ele bate de frente com Acabe Elias, ou melhor com Obadias Elias diz para ele Volta lá E diz para o teu Senhor Que aqui está o profeta Sabe o que isto quer dizer? Identidade Identidade Deus vai levantar nesta noite Crentes aqui com identidade Para fazer a diferença Nesta undécima hora Da igreja na terra A Bíblia nos diz que quando Aleluia Acabe bateu de frente com Elias Diz o original Diz o original que Acabe tremeu Sabe o que eu aprendo aqui? Satanás Ele sabe quem tem E ele sabe quem não tem Satanás Ele sabe quem ainda é do manto da oração E ele sabe quem não ora mais Ou você pensa que o diabo tem medo do seu carro Ou você pensa que Satanás tem medo dos seus cartões de alta credibilidade Ou você pensa que Satanás tem medo do seu perfume Paco Rabanne Cristian Joe Alain Delo Gabriela Sabatini Calvin Klein Carolina Herrera Satanás não tem medo disso Agora você quer ver A secretaria do inferno se apavorar Agora você quer ver O alguidar se quebrar A vela se apagar E a obra do mal se é desfeita É quando um crente começa a aclamar Ao nome poderoso de Jesus Cristo De Nazaré Oh aleluia Pega na mão do seu irmão Olha no olho dele Meu Deus Peguei o crente que não fala com o outro Olha no olho dele Diga nessa noite Não mais alto que o diabo ouvir Lá no jacaré Nessa noite Deus manda te dizer Ele vai te dar autoridade Diga depois desse congresso A sua vida não será mais a mesma Diga pra ele Sabe por quê? É noite de alistamento militar Diga Deus vai levantar uma tropa de elite Diga Olha no olho dele Diga bem alto Tropa de elite 2 Mais alto Tropa de elite 2 Diga o inimigo agora é outro Aí quando acaba e bate de frente Com o profeta Elias Ele olha e diz És tu Perturbador de Israel Eu? Perturbador de Israel é você meu filho Aleluia Catuca teu irmão Diga quem não gosta de fogo vai passar mal aqui hoje É você A Bíblia nos fala A Bíblia nos fala No capítulo de número 21 Do primeiro livro de reis Acabe mais uma vez Rouba a vinha de um homem Porque a Bíblia diz que a vinha de Nabote Era do lado do palácio de Acabe Acabe colocou um olho grande Na vinha de Nabote E tem pessoas assim Tá do nosso lado Aperta a nossa mão Eu vou falar Dá glória a Deus Canta do nosso lado Mas é doido Pra tomar aquilo que é teu Ele nunca tá contente Com aquilo que Deus deu pra ele Está sempre desejando Aquilo que é teu Mas não vai tomar não Porque o que é teu é teu E ninguém vai tomar Glória a Deus